O negócio de máscara pra cílios tá quase virando um quadro Porque a cada semana eu apareço com a resenha de uma máscara por aqui Preciso parar Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês mais uma resenha de máscara pra cílios E a máscara de hoje é o Wanderlash da Bruna Tavares Máscara essa que eu tava me segurando Prometi pra mim mesmo que eu não ia comprar Mas eu sempre cedo a pressão Sempre cedo aos comentários E acabei adquirindo pra poder testar e compartilhar com vocês Eu meio que já tenho uma opinião sobre esse produto Até porque quem me acompanha lá no Instagram Já viu que eu ando testando, vou compartilhando o resultado Algumas maquiagens do dia a dia Ela tem sido a única que eu tenho usado no momento Então eu vou começar falando pela embalagem Ela vem dentro dessa caixinha super bonitinha, florida, rosa, azul Vai ver alguns detalhes, fotos de antes e depois Descrição do produto A embalagem do produto em si também é super bonita É um arinho com dourado, flores E a principal promessa dessa máscara é de alongamento e definição Promete-se dos perfeitos, alongados e curvados Ela não vem dizendo se é uma máscara prova d'água Tem um aplicador bem diferente das máscaras que lançam no mercado O aplicador é bem pequeno Já vi algumas pessoas comentando que tem uma máscara da Natura Que se assemelha a esse aplicador É um produto bem cremoso, bem corpado De ralinho ele passa muito longe Bem um pouco ralo Desde a primeira aplicação a textura já vem assim Essas redes são bem curtinhas A probabilidade de você borrar ou não atingir os cílios com esse aplicador é mínima E a quantidade de produto dessa máscara é de 3ml Acho que é o produto que vem em menor quantidade do mercado E o valor que eu paguei nessa máscara foi de 32 reais Se não me engano tá custando nessa faixa de preço Lógico que varia de loja pra loja Tem loja que cobra 28, 30 Mas tá nessa faixa E agora aquele zoom bacana pra gente poder testar a máscara Cílios como sempre sem nada Pra gente poder mostrar fielmente o resultado da máscara E a aplicação com ela de fato muito tranquila O aplicador é muito bom Eu achei super diferente quando eu vi a divulgação Eu falei, gente vai dar pra atingir, vai dar pra pintar todos os cílios Não vai perder mais tempo porque é pequenininho né Porém não Ele até ajuda porque ele deixa mais separadinho Uma camada dessa máscara pra cílios Meus cílios são retos Eles não são tão curvados Isso é algo que eu sempre comento nas resenhas Cada um tem um formato de cílios Pode ser mais curtinho, pode ser mais longo, curvado, reto Mas o resultado final de um produto Ele deve atingir ao menos 70% da maioria das pessoas Vendo o meu antes e depois Dá pra ter uma ideia do que o produto vai dar de resultado Eu gostei muito do poder que correr aqui Porque eu sinto que ela tá uma secada E se demorar muito, acaba empelotando Segunda camada Gente, olha esses cílios Eu vi as pessoas falando nas resenhas de uma forma muito assim Gente, essas pessoas são muito exageradas Pelo amor de Deus Pera, calma, não precisa ser tanto Mas não, realmente é um produto que dá um resultado muito bom Já nas primeiras camadas, nos primeiros usos Julgo dizer que se assemelha com o resultado de cílios postiços sem dúvida A terceira camada aqui rapidinho Gente, isso aí é um gosto pessoal, tá? Você poderia parar tranquilamente já nessa aplicação Mas como eu faço isso com todas as máscaras Com essa aqui não vai ser diferente Então só tenho que correr porque ela seca rápido Daí pode ficar meio feio E eu acabei de me borrar Porque meus cílios bateram aqui no alto Foi Jesus Gente, olha esse resultado Cílios mais curvados, bem alongados De fato, ela cumpre com essa sua promessa de alongar E definir porque realmente os cílios ficam mais definidos Não sei se quem me acompanha lá no Insta vai lembrar Mas eu comentei que eu tava achando o resultado dela um pouco semelhante Com a Badgal Bank da Benefit E eu vou fazer o seguinte Eu ainda não fiz essa comparação E eu vou fazer aqui junto com vocês E se a gente confere, né? Cada barato, vamos ver essa diferença O aplicador da Badgal é bem alongado É um aplicador fininho também, bem definido Por sinal, essa máscara é maravilhosa Só que eu parei de usar Que tinha muita máscara pra testar O aplicador, de fato, o menorzinho é muito melhor Porque o grande a gente fica com receio de borrar Esse aqui é bem alongado Ao mesmo tempo que é bom, né? Que atinge todos os cílios logo de uma vez Tem essa questão de poder borrar A textura da Badgal é mais molhadinha A da Bruna já é mais cremosinha Ó, primeira camada da Badgal Bem destacada também, né? É uma máscara que eu também acho muito boa Pelo fato de alongar Eu acho que ela alonga bem, dá um destaque bacana Pra ser justa, eu vou aplicar três camadas também, tá? Segunda camada da Badgal E eu vou parar por aqui Porque ela seca muito rápido E eu tô sentindo que ela tá empilotando E esse é o resultado, ó Bruna Tavares e Badgal Bang As duas tem praticamente a mesma proposta A diferença é que a Badgal Bang Vem com essa proposta de dar mais volume A gente vê o resultado dela nos cílios mais pretos Mais juntinhos A da Bruna Tavares, sem dúvida, fica mais separadinha, né? Mais curvadinhos É difícil escolher As duas dão um resultado bem bacana Eu tô meio que apaixonada pela da Bruna Tavares Por essa questão de deixar bem separadinho Tem um fator preço, né? Que pesa A Badgal Bang tá na faixa de R$129,00 Se eu não me engano, tá por aí Ela contém 8,5 gramas de produto A da Bruna Tavares custa R$32,00 Porém, tem 3,5 de produto Pra atingir a quantidade da Badgal Bang Teria que ser três máscaras, né? Mais ou menos isso Não seria o valor exato da Badgal Bang Mas quase o mesmo preço Então, com relação à proporção e valor Meio que podemos comparar O produto em si é bom As duas uma Ou o valor tá muito salgado Ou a quantidade é muito pouca Tampar esse lado aqui Pra gente se concentrar na da Bruna Mas, gente Sem dúvida É uma máscara que tem um resultado muito bom E nesse tempo de teste Eu senti que ela também durou muito tempo Aquela máscara que eu aplico de manhã E no fim do dia Eu sinto que ela ainda tá ali intacta Infelizmente Ela é daquelas máscaras Que saem facilmente Com o toque da água Se você eventualmente tiver como molhada E for coçar o olho Você vai ver que vai desmanchar tudo E vamos dar umas borrifadinhas Pra poder fazer esse teste da água Cada lado eu mantive a máscara Até pra gente comparar Daí com uma leve pressionada Da Bruna Tavares Já deu uma manchadinha Prescionei de novo E a da Bruna Tavares novamente Deu uma manchada Realmente ela não é resistente à água E aí eu passei o dedo nos cílios Pra vocês verem Quanto a transferência dela Molhada Da Bruna Tavares Transferiu bem mais Que a da Benefit Da Benefit também não é prova d'água Ela sai com água Mas a diferença é bem visível E diante disso Pra remover Super tranquilo Sabe a dente facial Demaquilante Você consegue remover ela completamente Na minha opinião Ela poderia ser só um pouco mais resistente Poderia ficar no meio termo Sai com água Mas não com toda facilidade Mas quanto a ser resultado É inegável Resultado muito bom E é uma máscara que com certeza Vocês vão ver usando bastante Só espero que não acabe tão rápido Mas essa foi apenas a minha análise E minha experiência Deixa aqui nos comentários Se você já testou essa máscara O que você achou do resultado dela Compartilha aqui com a gente Que é super importante Pra tirar dúvidas de todo mundo Se você gostou demais Dessa resenha de máscara Prescite Deixa aqui seu gostei Pra saber que você gostou Se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau